Congelamento dos preços e das mercadorias Congelamento dos preços e das mercadorias Sai o cruzeiro, vem o cruzado Fim da correção, salários congelados Fim da correção, salários congelados Reajuste, erogadilho Plano cruzado, Didio Zonfunaro Plano cruzado, Didio Zonfunaro Sendo contestado por vários setores Sendo contestado por vários setores PT, IPDT, empresariado Vamos fiscalizar e não remarcar Vamos fiscalizar e não remarcar Não durou e fracassou Plano cruzado, Didio Zonfunaro Plano cruzado, Didio Zonfunaro Plano cruzado, Didio Zonfunaro Plano cruzado, Didio Zonfunaro Plano cruzado, Didio Zonfunaro